Olá pessoal, eu sou o Rafa Modes, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com o Brawl Stars, meus queridos, e hoje bora coletar todas as caixas da temporada passada, essa daqui foi a temporada das profundezas, ok? O vídeo deve estar saindo no finzinho dessa temporada, nesse momento falta 18 dias ainda pra ela acabar, ok? Eu não sei o que vai rolar, e é essa aqui que eu vou coletar, o show de acrobacia, a temporada 12, mano, tá sensacional isso aqui, ok? Todas as caixas, literalmente todas, mas 174 fucking big balls eu consegui juntar aqui, mano, então você sabe, né? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque só aqui eu tenho todas as skins aqui, eu compro todos os passes, todos os Brawlers, só que eu desbloqueio tudo com você, ícones de perfil, pins, mano, e tem tudo de Clash Royale e Clash of Clans também, pra você que gosta dos outros jogos da Supercell. Então, pessoal, minha conta está quase full, né? Falta, eu quero melhorar esse meu Edgar hoje, ok? Quero levar ele pra nível 11, e também quero conseguir melhorar, por exemplo, umas engrenagens aqui, ok? Essa engrenagem, por exemplo, aqui, ó, falta ir pro nível 3, ok? Tem todas as outras engrenagens, mas eu estou deixando só duas, tá? De dano e de escudo, ok? Talvez eu compre isso aqui em breve, depois do Brawl Talk, assim que sair o primeiro Brawl Talk, ok? É... Porque eu não sei, né, se vai ter skin, então, embora, sem mais enrolações, cara, sem mais enrolações, já bora começar aqui pela Big Box. Eu não sei se vai ter skin de, né, daquelas... Eu não vou ganhar nada, porque eu já tenho tudo, tá? Então vai ser só pra farmar mesmo esse vídeo, tá? Sem mais enrolações. Eu sei que vocês gostam de abertura, então é com isso mesmo, então, olha só. Mega Box, show de bola, show de bola. Bora aqui abrir a próxima, Big Box. Box e uma Box normal. Essa temporada tá inteira lotada, mano, 174. Eu não sei se eu vou conseguir tanto assim, que eu deixei escapar umas missões na temporada atual, tá? Eu não sei se na atual eu vou conseguir. Eu vou chegar a uma 160, cara, tá bom? Porque esse show de crowbacia foi o primeiro que eu gemei inteiro, mano, eu gemei inteiro. Sabe quanto... quanto que eu gasto pra gemar inteiro, mano? 870 contas, é muito, muito, 880 contas, é muito dinheiro, mano. E seu like e sua inscrição é grátis, hein? Pelo amor de Deus, faça parte da família do canal. Estamos ganhando bastante engrenagem da que eu gosto, que é de dano. Pou. É isso que a gente precisa farmar. Não sei quantos... quantos duplicadores a gente vai conseguir, quantas engrenagens a gente vai conseguir até o fim do vídeo, hein? Eu não sei. Mas eu não vou pular nada, cara. Diferente de outros vídeos que eu faço pra não ser tão longo, esse aqui vai ser longo. E aí deve ter uns... Acho que eu vou demorar uns 8, 20, não sei. Talvez 25 minutos, não sei. Porque são muitas caixas. Tem noção aqui. Ok. Próxima caixa! Que é uma das maiores aberturas do YouTube, talvez? De caixa? Não sei. Mas eu vou fazer isso toda a temporada, ok? Assim que estiver começando a nova temporada, eu vou postar... Eu abrindo a temporada passada, ok? Da atual. Então, é isso que eu vou fazer. Não tem por que não abrir. Ela vai ser aberta depois que começar a temporada atual. A nova, né? Mas eu tô ansioso pra ver o Brawl Talk, cara. No momento que eu tô gravando o vídeo, ainda falta 18 dias, ok? Pra sair o Brawl Talk. Eu não sei o que vai rolar. Mas tô ansioso. Eu vou comprar tudo. Eu não quero nem saber, velho. Eu compro tudo. Tô ganhando bastante engrenagem. Mais ou menos umas 10 por... Duplicador, boa. Tô ganhando umas 10 por... Por partida, né? Vamos lá. 10 por caixa, partida. Tô loucão, mano. Nível 28 ainda, meu querido. Tem 70. Bora lá, bora lá. Sem pressa, mano. Porque hoje o vídeo é pra curtir, ok? Porque essa abertura ali, eu vou abrir na ordem, ok? Não vou abrir por raridade de caixa, porque... É mais fácil assim, né? Eu demoro menos também. Show de boletas. Mais uma caixinha. Vamos ganhar. Espero também que eu consiga os pontos necessários pra upar todos pro 11, sabe? Não precisa ter o dinheiro. O dinheiro eu compro depois, o ouro, né? Mas... Quero pelo menos os pontos. Pra eu ter quase full, assim, né? Supercell, supercell. Que sacanagem que fizeram, cara. Eles choraram dois níveis. Eu tinha todos os Brawl Stars nível máximo, cara. Que tristeza. E 50, mano. Esses bagulho aqui que tem que mudar, cara. Eu tenho que ter a opção de escolher depois, cara. Vamos tacar na panca que eu quero... Opa, pancão. Pro próximo nível. Ok? Não é 74. Isso aqui atrasar muito a abertura. Muito, muito mesmo. Cadê a pan? Derryl. Mano, é viciante abrir caixa. Que delicinha, ó. Ainda mais abrir todas essas caixas quando eu gemo. Só não é melhor do que gemar os níveis, cara. Gemar os níveis é sensacional. Gemar os níveis é absurdo de bom, cara. Mas é caro, hein? 30 gemas dói meu rindo. 5 gemas por nível. E eu faço isso todas as temporadas. Agora mais uma caixinha. Bigbox. Nada, nada demais. Por enquanto, não vou ganhar nada de neto. Eu espero poder upar todos os Brawlers da maneira certa. Né? Então, vamos lá. Pontos de estrela. Pontos de estrela. Estrela não, né? Vamos jogar pro Derryl aqui. Show. Nossa, que caixa bosta. A caixa mais bosta da minha vida, velho. É só uma engrenada de escudo, cara. Como assim? Sabia que isso era possível, mas beleza. As boxes, cara. Elas estão aí só pra aumentar a porcentagem das próximas caixas, tá ligado? É pra isso que serve abrir boxes. Que aumenta a porcentagem das próximas caixas. Pra quem aí é perito em porcentagem? É um dos poucos temas de matemática que eu arranjava na escola, hein? Porcentagem. Fração dava até diarreia de pensar, hein? Não dá em Dinamarca? Fração era tenso, hein? Eu amei tudo que tinha envolvido no fração. Diarreia. Abrei aqui. Show de bolas. Eu tô abrindo tantas caixas que eu tô com um papo aleatório com vocês, tá bom, pessoal? Mas é assim que isso serve pra eu me unir mais com vocês, né? Comentem aí embaixo também como vocês estão, como que estão a vida de vocês no Brawl, no Clash, ok? Que é isso que importa. Chegamos. Chegamos ao fim. Bora começar, então? 174 Big Box, lá vamos nós. Vamos abrir um pouquinho rápido, pra eu não ficar aqui por 174 minutos. 174 minutos, cara, que loucura. Vamos abrir mais devagar pra o vídeo não acabar tão rápido, tá? 7 minutos ainda e a gente já tá aqui. Vai dar uns 15 minutos. O ouro, mano. Gente, eu nem quero... Eu nem vou clicar aqui pra sair, tá? Nem vou clicar pra sair, porque... Eu quero que eu tenha uma surpresa com a quantidade de ouro que eu tiver no fim, tá bom? Também tem uma skinzinha da nossa querida Bonnie. Se a Bonnie só tem uma skin, a skin é brabíssima, mas só tem uma, então eu vou comprar a skin de prata dela. Vamos ver se ele já vai ter dinheiro pra isso. Pra o pau, as engrenagens, o Edgar e comprar a skin de prata. Será? Será? Ah, eu acho que sim, hein? Certa a resposta. Vou abrir aqui, estou de boleto. Vocês acham que vai ser a nova temporada? Eu vou estar postando esse vídeo, eu sou idiota. Eu vou estar postando esse vídeo quando... Quando a temporada já tiver, você já souber de tudo, né? Três dias antes. Vamos lá, rapidez. Eu tô clicando muito fervorosamente aqui na tela, velho. Um, um, um. Agora... Olha lá, viu? Quando faz duro, é porque chegou no nível, pelo menos no nove, né? Dez, quer dizer. Uma vez a gente já tentou. É triste, cara. O único Brawler que eu desbloqueei e já maximizei pro onze foi a Bonnie, cara. E valeu a pena, porque ela é muito apelona. Eu ganhei muito troféu com ela. A Bonnie é apelona, né, pessoal? Espero que venham Brawlers apelões, assim. Porque o último Watts foi bem frouxo, hein? Meu Deus, que lixo de Brawler, cara. Bem ruimzinho, mano. Coloquei o novo poder de estrela dele e não adiantou de nada. Tá bom? Nada mesmo. Ok? Então... Olha só, olha só. Vamos lá. Vamos nós. Ó, tá cento e vinte ainda aí, pessoal. Se você ainda tá no vídeo, quer dizer que você é um guerreiro, que você gosta de vídeo de abertura, né? Tô abrindo tudo isso, não é de graça, não. Valeu muito, muita grana tudo isso aqui. Que isso? Cento e setenta e quatro? Eu lembro quando eu fazia trinta e seis Big Box, por quê? Eu ia na raça, meu irmão. Eu não chamava nenhum nível do Pedro. Ele pegava os cento e quarenta e nove, não, cento e sessenta e nove, né? Que vale o pé normal, sem um nível. É, cento e sessenta e nove, eu acho. Cento e setenta. Era cento e setenta, mas agora o pessoal começou com essa putaria de uma gema a mais ou menos, né? Eu acho até que bom, né? Quanto mais gemas, melhor. Quanto maior, melhor. Vamos ver. Não sei o que eu tô falando, mas tá bom. Chegou o momento que, nesse momento aqui, já é a noite de domingo. Eu vou trampar daqui umas cinco horas, né? Eu nem deveria tá falando muito alto, porque tá todo mundo mesmo. Ó, isso é uma caixa boa, hein? Isso é uma caixa, já chegamos assim, ô, que dó. Dá dó, mas bora continuar, né? Não vou deixar noventa e seis aqui, não, velho. Bora, bora matar isso aqui. Naruto-sam, Naruto-sam. Tô rouco, velho. Naruto-sam. Eu não tenho que lançar nenhum brawler com referência a Naruto, não tivemos o nosso Edgar Orochi. O clone das sombras, será que teremos outro com referência? Alguma referenciazinha a Naruto? Não sei, né? Vamos ver. Show. Ou skin, tá ligado? Isso também seria maneiríssimo. E as skins dessa temporada aqui, velho, foram bem xoxas também, né? Na temporada do Profundes. Teve nada de Profundes, só teve do BTS, né? E do BTS, umas três são maneiras, as outras são aceitáveis. E outras... E aquela lá do Kuki. Meu Deus, aquela... Kuki maravilhosa é horrível, mano. E o Tuki, sei lá como chama aqui, né? Tô bom que eu me fudendo com aquela skin. E eu paguei 149 gemas nela, cara. É loucura, né? Pra você que não viu, é, o vídeo tá bombando. O vídeo que eu comprei todas as skins do BTS. E depois eu fiz um vídeo separadamente pra cada uma delas. Porque aí comigo é assim, cara. Eu dou espaço pra cada skin, eu compro tudo. Comecei um dia que eu falei, ó, vou comprar umas cinco skins, tá ligado? Aí fui endoidando e eu completei, eu completei todas. Ha! E a partir de agora, quando lança a temporada, o Dary. Lança a temporada, eu compro todas as skins dela e aí eu tenho todas. Únicas skins mesmo que faltam, cara. Quase veio pro Dynamite aqui. São as douradas e prateadas. Eu só tenho uma ou duas douradas, cara. E prateadas eu tenho umas cinco. Vou ter umas seis depois desse vídeo, provavelmente. E... Isso é louco, mano. Muitas skins. 220 skins. Ok? E ainda tem umas... A Penny Elfo. A Penny Doente, né? Esqueci. E o Papai Mike. O Papai Noel Mike, né? Mike, sei lá como chama aquele cara. Uma skin do Dynamite e Papai Noel. E que... Essas duas eu não comprei. Elas não vão pra nunca mais. Me arrependi muito. De não ter comprado. São as únicas skins que eu não tenho. Porque todas as skins de Liga Estelar, eu desbloqueei, cara. Não tenho esse remorso de não ter desbloqueado. É difícil, cara. Ele jogar Liga Estelar é chato pra Dedéu. Meu Deus do céu. 60 vitórias. Eu lembro quando era 30 rodadas vitórias. Ou seja, era pior ainda, né? 30 rodadas vencidas. Não 60 vitórias. Porque... Por exemplo, às vezes você vence uma, né? E perde outras duas. Ou seja, você perdeu a rodada. Não ia contar como nenhuma, mas agora conta. Entendeu? Ou seja, é bem mais fácil. 50% mais fácil de conseguir retirar. Será que acertei na porcentagem? Meu Deus, cara. Ainda falta 40. Esse vídeo tá insano, hein? Nunca abri tanta caixa assim na minha vida, mano. Esse vídeo é só pra abertura de caixa e manutenção dos brawlers, meus queridos. É, será que a gente... 40k a gente vai conseguir avançar pra eu dar tudo? Acho que não, hein? E ponto duplicador, hein? Oh! E o caralho, coroa? Oh! Ficou muito. Falta o nome disso. Tem cara. Coroa. Raspou aqui? O senhor ganhou. Raspou aqui? Ganhou também. Tudo! Não sei o que eu tô falando. Ficou tão ansioso. Tô ansioso. Falta 20 dias ainda e eu quero saber sobre a nova temporada. É tão gostoso, hein? E eu vou fazer vídeo de Brawl Talk, ok? O vídeo já deve ter saído, aliás, de Brawl Talk. Tô meio... Tô meio... Feitiço do tempo aqui. Em breve eu também vou lançar um vídeo de referências, Brawl. Por exemplo, a Belle. Ela é... Aí... Referência a Sarah Connor. O Exterminador do Futuro. Ok? Tem aquela skin de mosca, do Mr. Mosca. Que é, obviamente, uma referência ao filme A Mosca. Um clássico. Que é bizarríssimo, mas eu amo. É muito. É perfeito esse filme, cara. Ou seja, a Supercell entende de cinema, cara. Então eu vou lançar um vídeo. Vai dar trabalho tanto... Mais trabalho que o de The Boys. Que já deu muito tanto. Inclusive, teve menos do Exudo que eu achei que ia ter. Triste lancei no app da série. E mesmo assim, não deu... Não deu bom. Triste, né? Porque é bem aleatório, né, cara? São dois universos que, tipo... Quem joga Brawl não assiste The Boys normalmente, cara. Entendeu? Então foi uma coisa bem aleatória que eu quis fazer. Mas eu senti vontade e fiquei feliz com o resultado. O vídeo tá insano de bom, pessoal. Insano. Quem seriam os Brawlers, né? Os The Boys no mundo do Brawl, cara. Porra. Billy Brook seria o Boo. Mano. Spoilers. Spoilers. Não vou falar mais spoilers. Bora. Bora. Falta 11 só. Contagem regressiva. 10. Vou abrir mais devagar agora. Falta só 10. Pra não dar aquela sensação de vazio. E dá muito do abrir tudo isso, né? Quando não tem nada pra liberar, cara. Mas, enfim. Se tiver um Brawl de realidade lendária. Ou épica. Essas coisas. Míticas. E eu tô fodido. Eu poderia ter juntado depois, né? Mas vamos contar que não. Vamos contar que só tem um Brawl. Essa temporada agora tem um Brawl. Agora, infelizmente, eu acho que a partir dessa temporada... Vai ser só um Brawl por temporada. Espero que não, cara. Parece que eu esteja errado. Essa temporada teve três, mano. Três. Duas atualizações, mas três Brawlers. A da Amber. Lembra? Vocês lembram disso? E eu lembro que nesse finalzinho ficava uma caixa. Mas agora não fica mais, né? Mas ficava duas aqui. Não sei se era um bug, mas... Enfim. Deixa eu ver se eu abri tudo. Abri tudo, pessoal. Essa foi a abertura. Então, simbora. Não vou abrir nada dessa aqui por enquanto. Porque eu ainda tô juntando. Ela ainda não acabou. Então, o que a gente vai fazer? A gente... Olha, meu. Eu tô com 19 mil de ouro, moleque. Sei lá. Que 126 gemas. É. Show de bola. Então, vamos fazer as melhorias. Começar pelo Edgar aqui. Brabíssimo. Rotimaro. E já colocar aqui, né? Ó, vamos melhorar pro quarto aqui. A gente tem granada suficiente. 7 mil, mano. Mas mesmo assim, vai rapidão 7 mil, hein? Puta, minha. Tem algo mais satisfatório que isso? Se tiver ou não. Eu não conheço. Ah, é verdade. Abri os níveis, tá? Opa, peraí. Volta aqui. Coloca. Não, não, não. As vezes buga, né? Negócio de melhorar, mas não. Não conseguimos os pontos necessários pro Daryl. Mas a gente já vai melhorar dele aqui. Que eu quero que ele seja o próximo, tá? Quando eu conseguir, eu coloco. Talvez eu poste no canal também, tá bom? E, pessoal. Já falei que eu amo vocês. Hoje eu amo vocês. Vocês são foda demais, cara. Bora. Bora comprar esses 15. Bora. Antes que eu fico sem. Sem ouro suficiente. Boni prateada. Bora comprar aqui. Lindíssima, ok? Todas as skins prateadas são bonitas, né, cara? Queria ter todas, mas... Felizmente, hoje em dia, ouro é uma coisa que... Não tá sobrando, né? Eles tão lançando umas 4 skins por... Basicamente todos os Brawlers por temporada, cara. Ok? Show de boletas. Show de boletas. Será que é só isso aqui? É. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, pessoal? Não tem mais nada pra melhorar aí. Mas essa skin brabíssima. Já vamos selecionar a Bonnie e terminar com ela. Não, velho. Não é pra testar, porra. Já voltei aqui. Não é pra testar. Só selecionar, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. É nóis, pessoal. Fala. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.